Rapaziada, como que seria a Genkai do Hinegan realmente baseada no anime de Naruto? Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindo Life E mano, hoje vamos... eu tava parando pra pensar né rapaziada Se o Hinegan ele fosse realmente com os poderes baseado no anime de Naruto Mano, ele seria surreal, seria a Genkai mais OP, mais roubada de todas Hoje vamos discutir sobre isso e se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e só bora pro vídeo Rapaziada, como que a gente sabe, normalmente hoje as Genkais mais roubadas do Shindo Life Tá sendo os Mangekyôs Sharingans né rapaziada Que são o Mangekyô do Madara, outras como a do Itachi que rouba 8.000 de MD E entre outras né, elas tão sendo as melhores pra combar E tem algumas que não são Mangekyôs, como a Genkai do Hashirama Que elas normalmente tão em combo hit kill Mas isso é fora a parte, entendeu? As Genkai mais apelonas hoje O Hinegan ele tá entre aquela posição de top 20, entendeu rapaziada? Tá entre 15 e 19, não tá sendo uma das melhores Mas hoje vamos imaginar se realmente o Hinegan fosse baseado em Naruto Qual são as coisas que mudaria né rapaziada? Então, começando aqui pelas skills de atração e repulsão rapaziada Não fazeria selo de mão Sim, porque no anime eles não fazem o Pain né, no caso o Nagato Ou até o Madara ou o Sasuke que já usou essa habilidade do Hinegan Eles não fazem selo de mão pra puxar ou impulsionar a pessoa, empurrar né rapaziada? Então, isso seria muito roubado Imagina você estar combando, o cara está te combando e você simplesmente joga um Shinra Tensei na cara do inimigo Não, ia ser muito forte E lembrando que todos os 6 caminhos que foi mostrado no Hinegan, no anime realmente Só a invocação, o jutsu de invocação que foi feito do selo de mão Mas tirando isso, acho que a Real Games fez sim Porque quando você joga o C... tem... no Shindolife tem as skills do C1 até o C5 E lá tem os caminhos de... os caminhos né, os caminhos de Pain Que são os 6 caminhos da... os 5 caminhos da dor Porque o sexto é as próprias skills, que é as skills de atração, repulsão e tal Então, outra coisa que seria muito roubada se realmente fosse baseado Seria os clones do Olimpo do Madara O que que são rapaziada? O Hinegan, pra quem é usuário original Eles te dão a habilidade de você criar clones invisíveis Ah não Madara, você está ficando doido? Isso daí é do Mangekyou do Madara Não rapaziada, isso é uma habilidade do Hinegan Sim, o usuário... o usuário original do Hinegan Ele pode estar criando clones invisíveis Vocês lembram de uma parte do anime Que do nada o Madara começa só a olhar para as Bijuu E as Bijuu começam do nada a cair Tipo como se fosse um socão invisível que ele estava dando Aqui lá, pra quem não sabe, eram os clones invisíveis dele Mas só que ninguém sabia Todo mundo achou que ele ganhou os clones invisíveis Depois que ele ganhou o modo Juubi e tal Mas não foi rapaziada Os clones invisíveis já estavam lá por muito tempo Tanto que naquela hora que o Sasuke foi tentar matar o Madara por trás Quando ele não estava com a Juubi dentro dele O Sasuke fica paradão no ar Era o clone do Madara segurando o Sasuke naquele momento Então tipo, por isso que ele nunca foi pego nas costas Menos pelo Zetsu O clone nessa hora estava moscando Acho que olhando o Naruto e o Sasuke acabou esquecendo do Zetsu Acho que foi meio zoado isso aí, entendeu rapaziada? Outra coisa se fosse de verdade baseada no anime Mano, seria o Shibaku Tensei Porque pra quem não sabe O Shibaku Tensei, quando você sela o adversário lá No anime no caso, o cara não tem como sair de lá É um campo gravitacional Se eu não estou ligado Se eu estou ligado Foi a lua criou com esse bagulho aí Eu acho que é isso No anime no caso, né? Eu acho que... Se eu estou errado, eu comento aí Mas eu acho que foi por causa disso que aconteceu alguma coisa lá com a lua, entendeu? Mano, o Shibaku Tensei Imagina se você, no Shindolife no caso Você joga o Shibaku Tensei E o cara fica não pra sempre preso Senão vai ser roubado até demais, né? Mas fica por muito mais tempo Questão aí de 5, 6 segundos preso Ia ser... Mano, ia ser top isso, velho Ia ser top E o Renegar ia ficar muito valorizado, velho Porque, mano Num anime E outra coisa, né? Que eu quase esqueci de falar aqui Lembrando que O Renegar Ele não leva genjutsu visual Sim, rapaziada Ah, mas o... Madara Naquela hora que o Jiraiya Conseguiu matar 3 Pen Que solou lá 3 Pen Ele colocou os Pen em genjutsu Sim, foi um genjutsu sonoro Pra quem tem dúvida aí Quem possui o Renegar Não leva genjutsu Exemplo de outro... De um Mangekyou, no caso De um Sharingan Mas o Jiraiya Conseguiu colocar os caminhos de Pen Lá em um genjutsu sonoro E também Eu acho que eles levaram o genjutsu Não pelo fato de... Eles não tinham realmente o Renegar Eles eram como se fosse... Aquele lá não era o Renegar, no caso Era só o reflexo do Renegar Então eu acho que Os caminhos de Pen Podem ainda levar Genjutsu Mas o cara que possui realmente o Renegar Eu acho que ele fica imune ao genjutsu Entendeu, rapaziada? Porque ele bloqueia, entendeu? O Renegar fala que bloqueia genjutsu Então é bloquear genjutsu Outra coisa, rapaziada Que eu acabei quase esquecendo É que o Renegar Ele pode sugar a chakra, né? E tem um caminho de Pen Lá que... Um caminho da dor, né? Um caminho da dor Um caminho de Pen não Porque o Renegar não é do Pen No caso é do Madara, né? É claro Um caminho lá de... Um caminho do Renegar Vamos se dizer assim Agora tá bom, né? Ele pode sugar a alma do adversário Então basicamente seria hit kill Imagina isso no anime, velho No anime não No Shindolife Você simplesmente Prendeu o adversário E sugar a alma dele Já era Hit kill Morreu Ou ao invés de sugar a alma Sugar mais MD Porque pra quem não sabe Tem essa skill aqui no Shindolife Que se... Acho que é o C3 Que é o caminho Ashura O caminho Ashura Alguma coisa assim E você suga a... O MD do adversário É como se fosse sugar na alma Suga 2000 de MD Não é tanto MD Mas imagina se ele tirasse o MD inteiro, né rapaziada? Porque realmente tem que ser um negócio apelão Então vamos supor que tiraria o MD inteiro Ao invés de o adversário só morrer direto Porque, mano, é uma alma, né? Mano, tá tirando a alma do corpo É hit kill, se for ver Então é isso, rapaziada Mano, vocês acham que o Renegar deveria ser do jeito que tá no anime? Ou vocês acham que tá bom do jeito que tá? E eu acho que ele poderia sim ser igual do anime Mas eu acho que deveria criar um novo Renegar, entendeu rapaziada? E colocar um negócio absurdo Tipo 1 barra 1000 Imagina que top que seria, ó Uma Genkai de 1 barra 1000, mano Você seria 1 entre 1000 que ganhou essa Genkai Se você ganhasse no caso E quem tivesse Ia ser muito roubada, velho Ia ser da hora, velho Ia ser da hora Também, né? Prender uma biju no Shibaku Tensei Mano Outro nível Então esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Que bosta É... Tamo junto aí Se você apoia esse tipo de conteúdo Falou Fui Acabou Tchau 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 Obrigado.